Um pneu aqui, um reservatório ali, até nos lugares menos esperados, uma chance do mosquito Aedes aegypti procriar. Foi assim que os alunos da Escola Adventista da Serra encontraram muitas residências durante uma ação de combate ao Zika vírus. O perigo estava sim, para todo lado. Aqui na casa do seu Benedito, quem estava ganhando o jogo era o mosquito, até que entrou em campo um time de peso. As crianças se tornaram agentes fiscais da Zika e se uniram à equipe de futebol da cidade para fazer a diferença. O resultado foi uma goleada para a conscientização. Minha irmã é um trabalho bom, isso aí ajuda bastante, entendeu? Certifica mais as pessoas, né? Para quem não limpa, né? Certifica limpar. É importante que cada um faça a sua parte, mas que a população trabalhe junto, né? Para que esse vírus aí possa sumir daqui. Na casa da dona Cândida, a visita veio em boa hora. Ela, que já pegou o dengue duas vezes, prometeu cuidar ainda mais do quintal. Chama atenção, porque tá vendo que é uma criança tomando providência das coisas. A gente fica mais alerta, né? Eu tô muito feliz em participar. Se a pessoa tiver, assim, água parada na casa, eu posso ficar explicando para as pessoas. E eu fico muito feliz em ajudar as pessoas também. Além de visitar as casas, os alunos entregaram panfletos informativos. O representante da Secretaria de Saúde da Serra, que acompanhou a ação, destacou a importância da iniciativa. O acesso às residências nem sempre é fácil. Pelo fato de que as pessoas, às vezes, não gostam que entrem na casa delas, pensando que vai ter aquele cunho de punição, caso ache algum foco, algum problema relacionado a lixo, o que, na verdade, é o contrário. O intuito é exatamente favorecer com que ela saiba do risco que ela corre ao deixar a comum de água parada. E, assim, fortalecimento, tanto dos jogadores quanto das crianças, todas engajadas nisso daí, é algo que dá uma abrangência muito maior ao serviço prestado. Deixando muito bem claro um ponto importantíssimo, que é a corresponsabilidade. É cada um fazendo a sua parte para que a gente consiga controlar a questão de novos criadores e até mesmo esse contato com tanto mosquito que a gente vem tendo hoje em dia, causando tanta dor de cabeça. E o placar terminou assim. Alunos e jogadores 10, Zika 0.